Fala galera do YouTube, meu nome é Joyce Nardo e vamos começar mais um vídeo no canal. Então, rodou a vinheta! E nesse vídeo de hoje, vou ensinar a vocês como limpar a sua máquina de lavar. Sabe aquelas sujeirinhas que fica saindo com o longo do tempo, que você lava muita roupa? Então, é simples e fácil. Com essa dica, vocês não vão ter mais esse problema. Então, vamos lá! Segue o vídeo! Então, é isso! Eu uso um vidrinho de amônia, ó, paguei R$ 4,25. Um vinagre de álcool, eu paguei acho que R$ 1,19. E bicarbonato, tá bom gente? Vamos lá fazer o processo da máquina de lavar. E aqui está ela, a temida. Tá vendo? Suja, tá vendo gente? Olha isso! Olha isso! Tá vendo? Eu tenho mania de fazer esse processinho de 3 em 3 meses. Então, vamos lá! Primeiro você vai colocar... Ó, liguei ela pra fazer o processo inteiro. Coloquei um pouco de água. E agora eu vou colocar os produtos e deixar ela terminar o processo, tá bom? E vou mostrando pra vocês o passo a passo. Ó, aqui tá a amônia. Vamos colocar... Aqui. Tá vendo? Gosto de colocar um pouquinho aqui dentro também. Amônia. Gente, o cheiro é forte, tá? Não sei se vocês conhecem. Mas é bem forte. O vinagre... De álcool... Pode colocar... Todo ele. Tá? Eu deixei minha máquina ficar bem suja pra mim fazer esse vídeo pra vocês. Põe tudo. Todo o vinagre. Agora vocês vão colocar um pouquinho de bicarbonato. Tá? Ó. É que vale umas duas colheres de bicarbonato. Tá? E agora eu vou colocar o segredo que eu sei que muitas donas de casa usam. Opa! A candida. Só que eu, Joyce... Olha... Olha isso, gente. Eu coloco um litro de cloro. Ó. Chega a sair umas fumaças aqui, ó. Tá vendo? Olha isso, gente. Dá pra vocês verem a fumacinha? E... Deixa continuar. Tá bom? Ó, gente. Tá vendo? Agora ia fazer o processo de soltar a água. Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer a higienização interna dela. Tá bom? Bora lá. Olha como já solta. Ó. Olha isso, gente. Agora eu vou limpar. Mas, ó. Você já vê a diferença... Nítida. Soltando a gordura mesmo. Ó. Pra vocês verem lavando. Esse aqui é o filtro. Ó. Solta toda a gordura, gente. É impressionante. Eu vou virar e vou mostrar pra vocês. Ó. O filtro já tá. Tá vendo? Limpo. Ó. Tá vendo a diferença? Calma aí. Ó. Soltou tudo. Tá vendo? Na minha máquina mesmo, ó. Eu esfreguei. Ó. Olha aqui. Gente, é mágica. Agora eu vou terminar de limpar ela aqui, interna. Gente, a limpeza é normal, tá? Vocês vão vir com a cabuxinha, tem muitas pessoas que usam a escovinha de dente, tá? Vocês vão limpar normal. Tá vendo? E vou deixar terminar de fazer o processo. Não esqueça que tem aquele produto forte aqui. Então, cuidado com a mão de vocês, tá? Amônia. Amônia. Aí vocês vão esfregando. Tá? Vou ligar pra vocês verem. Ó. Soltou toda a sujeira. E tá terminando o processo. Gente, olha a diferença. Fala a verdade, né? Olha isso. É outra máquina. Nossa. Tem nem o que falar, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esquecem de deixar aquele like pra mim. Se inscrever no meu canal, tá? E prometo trazer mais dicas caseiras assim pra vocês. Curte, comenta e compartilha. Fui! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.